Música Gente, tô aqui com a Mayara. Mayara já chegou me perguntando o que eu vou perguntar, Brasil. Por que você não falou isso? Que eu entrego pra ajudar. Tudo ensaio. Mas, ó, antes de qualquer pergunta, Mayara, por favor, me mostra essa fantasia maravilhosa. Não vamos falar do corpo não, é fantasia, tá, cara? É fantasia, amor. Ó, que fantasia horrorosa, gente. Os homens em casa nem tão abandos, homens e mulheres nem foram a loucura. Agora, Mayara, como é que é pra você vir falando desse tema tão político, tão importante, ter visto a escola viralizar, você que é da família, né? Ver o enredo que vocês compraram, ter viralizado, ter sido comprado pela galera. Não, pra mim é uma grande emoção, porque tá falando dos negros que vieram desde a época que o Brasil foi fundado e chegando até hoje. É uma maior emoção ainda porque muitas pessoas desacreditavam do Tuiuti. E hoje a gente tá aqui. Segundo lugar, cara! Muitas espíritas das campeãs, segundo lugar. Então, eu falo que é muito gratificante, muito gratificante mesmo, porque quando a pessoa duvida de você, é muito mais difícil pra você chegar ao topo. E a gente mostrou que a gente pode, sim, chegar ao topo. E a galera se emocionou, saindo consagradíssimas. Não sei como é que não foi o primeiro lugar, quase foi o primeiro lugar, né, cara? Foi o primeiro lugar do povo, né? Foi o primeiro lugar do povo. Primeiro lugar do povo. E como é que você vê a disputa, a rivalidade entre as meninas no carnaval? Porque tem muito, né, cara? Sim. E você é a musa, a galera, você sabe que tem uma galera que tenta ali. Eu, particularmente, sou uma pessoa bem neutra. Eu procuro não ligar muito pro que as pessoas falam. Procuro ser... Isso. Não. É a turma surta. Eu procuro não ligar muito pro que as pessoas falam e é por isso que eu não me ligo muito nessa rivalidade, entendeu? Eu sou muito neutra, mesmo sendo do Muro do Salmo, um mundo muito crítico, muito disputado pelo ego e, mesmo assim, eu não me enquadro nesse grupo de disputa, porque eu não tô aqui pra disputar, eu tô aqui pra mostrar o que eu sei, entendeu? Por isso que eu não sei muito. Estão ouvindo, meninas? O comportamento deveria ser todos esses, vocês unidas! E hoje, eu sei que é um dia pra curtir, hoje, todos são relaxados, hoje é pra se esbaldar, né? Hoje é carnaval, certeza. Hoje é o melhor dia, é melhor até que o desfile. Então, eu vou te liberar pra curtir, boa sorte, parabéns pra todos vocês do Twitch. Obrigada, eu que agradeço. Mas, carnaval, compartilhe o ano inteiro.